Tem muita gente vindo me perguntar a respeito do curso novo, que é o Terapia Noturna, e me perguntando o seguinte, Fernanda, tem como eu não transferir mais as situações que eu não consigo me entender aqui na cabeça para o meu inconsciente? Sabe o que acontece? Eu vou te explicar. Muitas vezes a gente passa por situações que a dor, o sentimento de rejeição, aquela coisa que a gente não quer sentir, é aquele sentimento que a gente foge a vida inteira. E muitas vezes a dor é tão grande que é um processo natural da cabeça da gente. Bom, se eu não consigo me resolver aqui, se isso está me fazendo tão mal, eu quero parar essa dor. E como é que eu paro essa dor? Tirando a frente. E como é que a mente entende para tirar da frente? Ela rechaça. Ela transfere aquilo para o inconsciente, é como se varresse para debaixo do tapete. E aí você pensa assim, agora eu estou melhor, agora eu estou me sentindo melhor. Você esquece aquela situação, você não quer olhar para aquela situação. Mas na verdade ela está lá dentro, ela continua lá dentro, só que ela está no seu inconsciente. E aí, sabe o que de pior acontece? A tua vida começa a ter um outro rumo. Certas coisas passam a acontecer, inclusive de uma maneira repetitiva, por exemplo, em relacionamento afetivo. Começa a aparecer sempre os mesmos tipos de homem ou de mulher, por exemplo. Você fala, não é possível, eu troco o RG, mas a situação é sempre a mesma, acaba sempre do mesmo jeito. Eu estou frustrada, eu estou com raiva, eu não quero mais me relacionar, eu quero pendurar chuteiras. Eu tenho horror, é óbvio que começa com esse discurso. O que você não entende é que aquele sentimento, aquela situação, que você não conseguiu se resolver na cabeça, que foi parar lá no seu inconsciente, está ditando a sua realidade hoje e você não se dá conta disso. Então, a gente acessar o inconsciente, a gente olhar de frente, isso é fundamental. Justamente para a gente conseguir entender, eu tenho que trazer à tona de volta aquela situação, aquele sentimento, me entender, dissolver aquilo e falar, ufa, agora eu vou em frente. Agora não tem mais nada que me atrapalhe, eu não quero viver, olha só. Sabe aquele homem do saco? Que anda pela rua com um monte de entulho? É você pela vida. A gente vai colocando isso automaticamente. Nessas situações, essas pessoas, esses sentimentos que a gente não conseguiu resolver, a gente vai colocando no inconsciente e a gente vai arrastando isso a vida inteira. Por isso que as a gente fala, estou me sentindo tão cansada mentalmente, eu estou esgotada. Também, tanto pensamento, tanta situação, tanta coisa que a gente não consegue resolver, que a gente vai empurrando, empurrando, empurrando lá para dentro, chega uma hora que a gente entra em colapso, começa a dar de tudo, né gente? Crise de pânico, palpitação, taquicardia, gastrite, dor de cabeça, encravada, dá tudo. Homem, problema no pinto. Por quê? Porque não consegue se resolver ali. Por isso que eu fiz esse curso novo, que é muito mais do que um curso, é uma metodologia, na verdade, chamado Terapia Noturna, que está lá no mulhercafa.com, para quem quiser, tá bom? Homem. Fernanda, ele curte foto de outra, ou de outras. O que eu faço? Vamos primeiro entender as situações aqui. Quando você conhece um cabra, a não ser que você conheça um ex-padre, gente, é óbvio que ele deve estar acostumado nas redes sociais a curtir foto, a curtir em foto dele, e ele tem lá os ex-rolos, né? Os ex-cachos, os ex-vucu-vucu, ele tem essas coisas. Então, é normal quando você conhece a pessoa, isso acontecer, tá? Mas a tendência, depois que vocês vão se envolvendo, a coisa vai ficando mais séria, chegando muitas vezes ao namoro, é isso, começar a rariar, até que chega uma hora que isso não acontece mais, tá? Óbvio, a partir do momento que a pessoa começa a se envolver com você, ou seja, vocês já estão saindo aí um mês e meio, dois meses, a coisa começa a ficar ali mais, né? Já caminhando para um relacionamento, o que se espera é que a pessoa pare com esse tipo de comportamento, tá? Mas, até aí, como vocês não têm nada, vocês não estão namorando, não têm nada mais sério, ok, isso vai acontecer mesmo, e a gente tem que segurar a periquita e segurar o ódio, né? A gente fica pensando uma forma de matar a pessoa, mas a gente segura porque é contra a lei, tá? Muito bem. Vamos supor que você já começou a namorar com ele, você já está namorando, está no relacionamento, e você percebe que mesmo diminuindo a quantidade, ainda tem curtidas. Veja, o que eu penso sobre isso? Para quem já é namorado, noivo, casado, né? Ah, muitas vezes ele fala assim para você, Ah, mas eu curti, porque eu achei a foto legal, mas para mim não tem nada de mais. Beleza, não tem nada de mais para você? Pois para mim tem. Para mim, sim. Para mim significa, a curtida significa. Então, já que para você tanto faz como tanto fez, então não curta. Não faça isso, porque eu não concordo. Porque eu acho o seguinte, gente, a curtida, tá? Não é só com relação a ele, né? Ele está curtindo ou está mandando foguinho para uma foto de uma mulher, tá? A questão não é essa, não é só a postura dele, mas o que essa outra mulher, que está recebendo o coraçãozinho e o foguinho, está pensando, o que ela está achando? Imagina o seguinte, o cara namora, o cara é casado, aí você vê que ele está lá mandando coraçãozinho, curtindo ou até comentando a foto de uma pessoa, né? O que essa mulher vai pensar? Ai, eu estou aí batendo no microfone. Se sou eu, eu vou pensar, caramba, o cara é casado, e puxa, ele está aqui curtindo uma foto minha, mandando um coração. Uma coisa é o seguinte, né? Ah, a gente tem um grau de amizade, eu conheço a pessoa, acompanho o que a pessoa faz, tal, tal, tal. Isso é uma coisa, é do teu círculo ali. Outra coisa é uma pessoa que não tem nada a ver, que não faz parte do teu convívio, não faz parte do teu círculo de amigos, e você está ali curtindo, entendeu? O que essa outra mulher vai pensar com relação a isso? O que vai representar aquele coração para ela? O que ela vai achar? Que você está interessada nela, provavelmente, né? Mesma coisa você, se você começa a mandar coração para o cara, foguinho, e comentar nas fotos dele, ele já vai entender que você ali, que você quer alguma coisa, né? Ou você não estaria curtindo as fotos dele, não estaria comentando, não estaria mandando coraçãozinho para ele, concorda, gente? Então, é isso que essa pessoa tem que entender, né? Então, eu acho assim, existem posturas e posturas. Postura de quem está solteiro, e postura de quem está num relacionamento. E quem está num relacionamento, não combina ficar curtindo foto, porque assim, achar as pessoas bonitas, todo mundo acha. Eu vejo homens bonitos passando na praia, eu olho e falo, puta merda, meu irmão, tá bonito, né? Bunda boa, perna boa, corpão. Eu olho, no Instagram, a mesma coisa. Você vê a foto de um cara e você fala, belo bíceps, você pensa, né? Você pode até falar em voz alta, para não ter ninguém perto. Mas dali, aí eu entrar no Instagram, e curtir a foto de um cara, e botar a palminha, tem uma grande diferença, a não ser que sejam pessoas que eu atenda. Quem eu atendo, já tem um grau de amizade, de intimidade, a gente conversa, né? Então, eu vou lá, e eu curto, eu prestigio a postagem da pessoa. Agora, desconhecido, pessoas que eu não sei quem são, eu não vou simplesmente entrar no Instagram, na rede social da pessoa, e fazer isso. Por quê? Porque eu estou num relacionamento sério. Vocês entenderam a diferença? A mesma coisa é ele. A partir do momento que ele vai lá, e ele curte a foto de uma mulher, ele se expõe, porque ele está expondo aquilo que ele está pensando, ele expõe a pessoa com quem ele está, e ele acaba expondo a terceira pessoa. Né? Então, eu sou totalmente contra. Então, se isso está acontecendo com você, se você vê o seu namorado, o seu novo, o seu marido, curtir fotos, e você for perguntar, por que você está curtindo a foto dessas mulheres? Ah, eu curti porque eu achei legal a foto. Pô, mas não faça isso, né? Você está me expondo. A partir do momento que você vai lá, e você torna público o que você está pensando, né? Você está se expondo, me expondo, expondo a outra pessoa. Então, isso não está certo. Ah, mas para mim não tem importância nenhuma eu curtir essas fotos. Ah, ótimo. Se não tem importância para você, então não curta, porque para mim tem importância. É isso que você tem que fazer, entendeu? Se a pessoa mesmo assim não entender, aí a gente está tendo um caso aí de falta de respeito, falta de consideração, falta, na verdade, se importar com o que a outra pessoa sente. Eu me importo com aquilo com o qual o meu marido, por exemplo, vá sentir. Assim como ele também se importa com aquilo que eu vou sentir. Então, se ele começa a curtir fotos e mesmo assim ele fala eu vou curtir e está acabado e não se importa com aquilo que eu estou sentindo, pensando, achando, a gente tem um problema aí no relacionamento muito maior do que apenas uma curtida, uma foto, uma rede social. Tá bom, gente? Um beijo para vocês.